Item de número 6, processo 48.500.0052.18.2012.98 Trata-se de recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuição de Energia SA em face do alto de infração número 1034, de 2015, lavrado pelas Pretendências de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de conformidade regulatória. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Demora, não é que vai abrir. A SFF realizou no período de 15 a 26 de 10 de 2012 fiscalização na área de econômico-financeiro e contábil da concessionária. E os trabalhos resultaram no relatório de fiscalização nº 1, de 2013, encaminhado pelo Terminal de Notificação nº 1, de 2013, que apresentou sete não conformidades, sete determinações e cinco recomendações. Após a análise da manifestação apresentada pela concessionária, restou mantida a não conformidade de início 1, referente ao descobrimento das resoluções normativas 22, de 2009, ou de 99, e 3, 3, 4, 2008. Em 29 de 12 de 2015, foi instaurado o processo administrativo punitivo, com base na NC1, sendo emitido o auto de infração nº 1.034, com aplicação de multa no valor de R$ 1.953.400,00, aproximadamente, e a infração tipificada no artigo 7º do inciso 12, da resolução nº 613. E o auto de infração foi recebido pelo agente em 6 do quadro de 2016, que interpôs recurso administrativo em... Aqui não é 16, não, aqui é 15, quando ele foi recebido em 2015. E ele... Interpôs, então, um recurso em 18 do quadro de 15, requerendo a nulidade da multa e a coberção da perenidade em advertência, e em 18 do 4 de 2015, a concessionária... É duas vezes aqui, desculpe. E o sorteio realizado em 1º de agosto de 2016, fui designado relator do processo, é o relatório. Oradoria. O que trata-se de auto de infração lavrada em razão de a concessionária ter celebrado o contrato entre partes relacionadas, sem a necessária anuência prévia da ANEL. A competência da ANEL para anuir com o referido contrato está prevista no artigo 3º, inciso 13, da Lei nº 9.42796, e a infração estatificada no artigo 7º, inciso 12, da Resolução 63. Foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, e a não conformidade foi comprovada pela fiscalização, de modo que a Procuradoria entende que o auto de infração deve ser mantido. Inicialmente, destaco que o recurso merece ser conhecido por tempestivo, e no recurso apresentado, a concessionária solicitou que seja declarada a anuidade do AI ou seu cancelamento, conversão em advertência ou revisão da dosimetria utilizada no cargo da penalidade. Apresentamos a seguir a iniciação considerada para aplicação da penalidade, que trata do descumprimento da Resolução 22, de 99, 3, 3, 4, de 2008, pela ausência de formalização mediante solicitação de anuência prévia ao órgão regulador de contratos celebrado por parte relacionada. Constatou-se no período da abrangência da fiscalização 2008-2011, a existência de dois contratos de multos firmados entre as partes relacionadas, a Amazônia, o distribuidor de energia e a Eletrobras, sem a anuência prévia do órgão regulador. Por ser parte relacionada, faz-se necessário a anuência prévia por parte da ANEL. E os contratos examinados pela equipe de fiscalização são os seguintes, são esses dois que estão aí na ordem de 64 milhões de reais, a soma deles. Desta forma, restou claramente configurada a infração, em decorrência desse cumprimento do artigo 2º da Resolução 334, sem a necessária e indispensável a anuência da ANEL, em conformidade do disposto do parágrafo 2º do artigo 20 da Resolução 63, em razão da constitucionária ter deixado de cumprir novas legais ou regulamentares. Então está aqui, ó, é a descrição da redação da 334, e a empresa apresentou sua manifestação sobre o assunto, em que ela dizia que está providência na formalização dos processos relativos aos contratos, de parte relacionada e sensibilizando o gestor contra a necessidade de cumprimento dessa norma, através do anexo 1, estando encaminhado os contratos solicitados em cumprimento à determinação 1. Percebe-se que a Amazonas, em momento, algum procurou contra a pura não conformidade, limitando-se a informar que está providenciando a formalização dos processos relativos aos contratos, entre partes relacionadas e sensibilizando o gestor contra a necessidade de cumprimento da Resolução 334. A empresa cumpriu a determinação 1 após a fiscalização, qual seja encaminhar a SFF os contratos entre partes relacionadas, os dois citados, que, entretanto, por sua vez, não teve condão de cancelar a não conformidade. A fiscalização não teve como foco aferir os contratos entre partes relacionadas submetidos à anuência prévia, comparada com o número de instrumentos que não foram submetidos à análise da SFF no período fiscalizado, nem mesmo a montanha financeira dos instrumentos que deveriam ser submetidos à anuência, e não foram, versus que se submeteram corretamente, razão pela qual o elemento de análise de abrangência deve ser ponderado na fixação da dosimetria. E a infração foi considerada grave pelo seguinte motivo. A competência da ANEL para anuir os negócios jurídicos celebrados entre partes relacionadas está disposta no inciso 13 do artigo 3º da Lei nº 9.427, cuja ausência de solicitação pode acarretar a penalidade prevista no Grupo 4. A Resolução nº 3.3.4 regulamentou o assunto e tratou o controle prévio e a posterior dos atos de negócio jurídico celebrados entre as concessionárias, permissionárias e autorizadas, e suas partes relacionadas, cabendo aos agentes de solicitação de anuência prévia, ato não realizado pela autuada. Ressalto-se que os atos de negócio jurídico entre as partes relacionadas deverão ser estabelecidos em condições estritamente comutativas, sem onerar desproporcionalmente as partes, o que será por lado mediano de verificação de compatibilidade das clausas econômicas e financeiras estabelecidas com outros atos de negócio jurídico praticados no mercado, o que não foi permitido a ANEL. Não existe evidência de prejuízo financeiro e o cumprimento da determinação não eliminou os efeitos que poderiam ter sido causados, assim, não ajustou a eventual inconsistência. Não existe indício de que a Amazonas tenha se valido para obter vantagens devidas. Constatou-se a existência de sanção administrativa e recorrível nos quatro anos anteriores. Constatou que existe um banco de dados nessa agente de sanções administrativas e recorríveis. Ressalto-se que não existe idêntica infração cometida pela autuada nos quatro anos anteriores, não sendo possível a conversão da multa em advertência, pois esse requisito previsto não foi cumprido, já que as consequências da infração não são consideradas como de pequeno potencial ofensivo, pois não foi permitido a ANEL verificar a comutatividade dos negócios jurídicos entre as partes relacionadas, não sendo verificada a compatibilidade das clausas econômicas e financeiras estabelecidas nos respectivos contratos, tais como taxa de juros, juros de maior e prós de amortização. Considerando os argumentos apresentados, a SFF decidiu pela aplicação de penalidade de pouco mais de R$ 1.950.000. Entretanto, foram verificados mais três processos de fiscalização da SFF que apresentaram a mesma não conformidade, sendo verificados com os seguintes aspectos de forma comparativa. Esse processo da CELG-GT, um valor do contrato de R$ 4 milhões, a multa aplicada foi da ordem de R$ 12.000.000. Uma relação multa-contrato de 0,28% e a relação multa-faturamento 0,0002%. Um outro caso, uma fiscalização na CHESP, o valor do contrato de pouco mais de R$ 2.000.000, uma multa de R$ 177.000.000 convertida em advertência. E a relação multa-contrato de 8% e a relação da multa-faturamento por ter virado, convertido em advertência, 0. Um outro caso, da Bandeirante, um valor do contrato de R$ 800.000.000, a multa aplicada de R$ 80.000.000, um faturamento, relação faturamento de 0,031%. E no caso da Amazonas, um contrato de R$ 64.000.000, uma multa aplicada de R$ 1.900.000, uma relação de 0,064% originalmente calculada. Então, da análise, verifique que não houve tratamento homogêneo nos processos em relação aos cálculos da multa. E pela similaridade à situação da Amazonas e Bandeirante, decido utilizar o cálculo da multa da Amazonas em relação à média de multa-faturamento, constando o processo da Bandeirante, acarretando, por conseguinte, um valor de multa de R$ 94.000.000, considerando a mesma relação multa-faturamento da Bandeirante. Então, diante do exposto e do que consta do processo, foto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas e Energia em face ao auto de infração R$ 1.035, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização e conformidade regulatória e numérico da área de parcial ao provimento. E, por conseguinte, reduzir a multa aplicada para R$ 94.619,93, que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação vigente. Então, como não tinha uma uniformidade, eu optei por pegar o caso da Bandeirante, outro foi a advertência, então teve até a advertência, mas, como é grave, nós entendemos que não pode ser advertência. Então, eu estou trazendo aos senhores uma multa, uma redução na multa, fazendo o mesmo percentual de relação do caso da Bandeirante. e eu voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Amazonas Distribuição Doura de Energia em face ao auto de infração nº 1.035, de 2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização de conformidade regulatória e no mérito da aliparcial provimento e, por conseguinte, reduzir a multa aplicada para R$ 94.619,93, que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação vigente. Solicito que o secretário chame o próximo item. Obrigado. Obrigado.